E você deve tá pensando assim, eu gostei tanto dessa bolsa, mas eu queria tanto ver por dentro. Então, você vai ver todos os detalhes. Essa daqui é a bolsa transversal, e ela tem esse alça ajustável, como você pode ver. Essa daqui é a bolsa grande, e ela tem as taxas, olha só, que se estende da lateral até em cima da alça. Então, essa menor aqui, ela tem essa abertura aqui na frente. Olha, que charme, né? Aí, ela tem duas aberturas aqui principais, olha. E tem uma abertura central aqui, ó, por zíper, tá? Eu coloquei um enchimento aqui, quero que você veja os detalhes. Então, além dela ser uma graça, ela ainda tem, olha aqui, divisória interna com zíper, e tem divisória sem zíper, tá vendo? Nossa, muito prática. E ela fica protegida, porque tem essa lapela mara, tá? E atrás ela é lisa, não tem divisória com zíper. Bora ver a grande? Então, essa daqui é a bolsa grande. Olha, como eu falei, ela se estende por toda a lateral, atrás ela tem uma divisória com zíper. Vamos ver as divisórias internas. Então, ao todo, ela tem quatro divisórias, olha só. Ela tem duas aqui, olha, sem zíper, porta-trecos. Aí, ela tem esse bolsão aqui no meio, e mais outro bolso ali, ó, ambos com zíper, tá vendo? Aqui, e aqui é sem zíper, como eu falei. O forro vem todo estampado, o zíper vem com a inscrição da marca Golden Fenix, e ela é feita toda de material sintético, tá? Não tem material de origem animal. Espero que você tenha gostado. Um beijo! E aí Obrigado.